e aí terminado de tomar esse café aqui mano e parte para mais um dia de trampo né mano bora lá e bom mano tem novidade meu tio trocou o golfão esse astra mano pena que deu uma saspada aqui mano tem que mandar fazer esse astra aí arrumada aqui no capô também pegou essa lateral que tá meio torta em mano caraca velho ele não tinha visto mano tava torta lima vai ter que trocar o farol e mais umas outras coisas né mano bom eu já vou falar com o cara lá da minha oficina lá mano pra ver se ele faz esse trampo pra nós aí e já botar indo com o carro amanhã lá né mano então bora lá mano pegar trezentona aqui e parte mano vamos bem tranquilão vamos na nossa né para não dar ruim depois o que nós não pode sofrer acidente né mano pena comprei uma moto aí e vou ter que logo começar a autoescola também para mim me sair bem opa amarelão para passar mano e ver se dá tudo certo para nós né aqui dá pra nós passar no vermelho mano porque não tem radar né mano não tem radar e é sossegado né mano é nesse daqui já começa a tema na isso da frente que eu tô ligado que tem vamos esperar brima vamos esperar abrir o radar aqui o radar mas não esperar abrir o semáforo bem tranquilão né mano e partir para mais um dia de trampo suave né mano qualquer coisa eu já venho pegar o carro hoje também né mano foi para nós fazer alguma coisa no carro lá com esse aqui tem radar também que eu tô ligado abriu partiu é trezentinho para cá e só o acelero que nem diz os caras né mano só vai mano partiu tomara que dê tudo certo aí mano no nosso trampo de hoje e bom mano vou deixar vou tá deixando a moto aqui aqui do lado na sombra aqui mesmo deixar a moto cair vamos ver que que tem para nós fazer né mano vamos ver que que tem para nós fazer tranquilão tranquilão eu vou entrar aqui eu vou entrar aqui aqui tem para fazer se tem alguma peça para ele levar ou tem alguma peça para pegar né mano ah hoje tá tranquilão a oficina mano ele deve tá ali no escritório vou dar um chego aqui no escritório para ver e é nós mano ele falou que era para mim ir lá buscar o carro para nós ver mano que hoje não tem peça nenhuma para mexer eu falei tranquilão mano eu vou lá buscar o carro e vamos lá buscar esse carro né mano você só tem que ficar esperto aí com os buracos aqui nessa pista então olha é só falar em buraco que o bagulho aparece mano cheio de buraco para cá sei lá quem que era que buzinou para nós mas tranquilex bom sinal tá show vamos passar deu boa e vamos pegar o carro mano e vamos ver mano ele falou que era para mim pegar e trazer o carro que ele ia pagar umas contas lá falou que era para mim pegar o carro e já começar a desmontar mano eu falei tranquilão mano vou lá buscar já vamos começar a mexer no carro motinha puxa hein mano motinha puxa se quiser hein se quiser motinha vem é sinal que tem radar vamos parar aqui esperar né mano para pegar o carro mano porque a parada é o seguinte mesmo tio vamos naquele pique não abriu para nós mas aí vai mano igual não tá nem quer nem saber vamos entrar para cá aquela puxada com a trezentona braba nervosa cortar para cá já vamos passar aqui o carrinho da autoescola se liga é malandro bagulho é zica tio vamos chegar aqui vamos parar a motoca aqui né mano e pegar o carro vamos pegar o carro ali mano e vamos levar lá né velho bom carro já tá aqui mano vamos pegar e vamos levar ele lá porque senão mano tá ruim para nós né velho pegar o carrinho aqui e partiu mano vamos levar lá na oficina o cara dá aquele talento para nós bom vou ser por aqui agora e vamos já começar a desmontar ele né mano vamos tirar o para-choque da frente tá bonitão e começar a endireitar aquele para-choque mano logo mais tirar o capô né direito ao capô também hum peguei errado aqui mano eu vou por aqui porque por aqui é mais cegado né mano para quem é desse carteira velho mas não dá para nós ficar loucão mano porque esse astro aqui tá mexidão mano esse astro aqui tá mexidão e não dá para nós ficar loucão olha a puxada dele ele tá tá como esses caras aí tem que tomar cuidado também mano para eles não fazer merda olha a puxada também 120 no bagulho irmão 140 ia dar ali ó você tá doido mano eu já entro podando aqui porque o astreira é top mano o astreira tá andando hein mano que é isso tio naquele pique mesmo ó bom mano vamos chegar vamos entrar com o carro lá dentro colocar ele no elevador será que o carinha já chegou mano falou que ia pagar umas contas não sei se ele chegou não hein mano bom vamos chegar aqui vamos jogar ele em cima daquele elevador ali mano para nós conseguir tirar esse para-choque né mano bom mano vamos arrumar ele aqui em cima do elevador vamos deixar ele aqui por enquanto porque tá feio hein mano nossa tá horrível mano e depois vamos ter que jogar uma tita nele né mano bom jogar ele em cima ali e já era mano vou esperar o carinha chegar aí para nós estar fazendo o trampo certão tirar desmontar os para-choque tudo e é isso aí mano bom o cara falou que ia ficar mexendo no astra e ele falou para mim que era para mim pegar e dar uma volta com o chevette dele sim o cara tem um chevette turbinado mexido mano até o talo mano se liga mano olha os rodão que ele tem no chevetão mano olha isso mano chevetão tá impecável mano 1.8 1.6s mano esse chevette é muito top se liga o ronqueira dele mano o que que ele falou mano ele falou que era para mim dar uma volta para mim sentir a pressão do cheveteira depois vim falar para ele o que que o chevette tá mano ele quer mexer mais nesse chevette que é isso mano se liga a puxada mano olha isso mano mano eu quero esse chevette mano eu quero eu vou fazer ele vender para mim esse chevette mano o que que é que eu compro o chevette mano deixa aí mano caraca mano que chevetão mano o bicho sai até de traseira mano o que é isso mano o chevette tá muito forte mano só nós temos que tomar cuidado para não bater o chevetteão né mano olha isso mano caraca a saída desse chevette é muito forte cara meu deus do céu o que é isso mano o chevette é muito forte e ae e ae meu bem bora bora uma não aguenta que eu chevette era não mano tá mano cara só que tem que arrumar o freio hein mano agora eu já vi mano tá meio ruimzão de freio nossa mano isso aí é sonho mano valeu tiozão caraca mano e ae mano compro eita ae mano caraca vei porra tiozão isso tá de sacanagem comigo hein tiozão porra ae é foda hein mano eu tava errado mano eu passei no sinal vermelho mano o carro do tio não fez nada mano da merda vei bati o chevette já mano porra não mano aí é foda mano aí ó não dá pra se empolgar mano não dá pra se empolgar mano olha aí ó puta que pariu mano ai véi que merda mano sempre acontece esse bagulho errado comigo irmão sempre comigo velho bom mano eu vou voltar lá pra casa ele falou que era pra mim ficar com o chevette hoje também né mano e amanhã aí cedo lá porra mano aí ó mano não dá pra se empolgar mano também mano vai tomar no cu mano que que essas merda só acontece comigo velho bom mano é isso aí é vida né mano a vida da gente é feita assim mano as coisas erradas acontece com a gente mas fazer o que mano a gente tem que continuar e já vai ser descontado aí né mano uns dinheiro aí porque pra arrumar esse chevette cara esse chevette tá muito forte mano nossa o escape tá aqui do lado mano calma aí tiozão não vai dar ré mano calma aí véi tiozão nessa vez eita eita mano eita véi que que é isso mano tiozão tá maluco vai lá vou eu vou dar o fora daqui mano o chevette oh mano tá maluco mano bom mano vamos dar um rolê lá na praia com cheveteira e é isso aí mano vambora Vamos chegar ali no pier Nossa, acho que o Veteiro é muito top Eita bexiga Quase não tem ninguém no pier hoje Nossa, mano, mas eu tô assim de ter batido, cara, isso aí, mano Não é, nossa, mano, o Veteiro tá muito lindo, mano Que isso, mano Bom, mano, vamos dar um grau até lá no final E é isso aí, né, mano O Veteiro tá muito lindão, mano